Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa São Paulo e Cruzeiro, Copa São Paulo de Futebol Júnior, hora de decisão e já da primeira falta. No meio Carlos, boa bola pro chute e a defesa do Jorge Miguel. Chute do Guilherme, o primeiro arremate a gol, veio de longe, bem colocado, atento Jorge Miguel. Fez a defesa, foi a primeira conclusão do time do Cruzeiro. Sempre jogando a bola dentro da área. Pra tentativa do Jonatas, o desvio deu certo, Jorge Miguel dividiu, dividiu com o Vinícius. Essa jogada do Cruzeiro parece óbvia, fácil de marcar, mas é complicada, porque o Jonatas é grandão. Olha ele aí de novo, tocou de cabeça Jorge Miguel, espalma! Todo mundo sabe o que vai acontecer, né? O Aldo vai bater, o Jonatas vai desviar, alguém vai chegar pra fazer o gol. Ou ele vai cabecear pro gol. Ou vai cabecear pro gol, evitar é que é o problema. O Guilherme forçou pra cima do Luan. Posição normal, lançamento do Luan pro Thiago. Chega com o perigo, entrou na área. Cortou bonito, bateu pro gol. Gol, salva a defesa, salva o Maicon. Lindo lance do Thiago, o drible que ele deu, foi espetacular. Levanta a torcida do São Paulo no Pacaembu. Olha que corte seco que ele deu no Paulinho. Telo Alfieri. Paulinho toca a bola na esquerda pro Anderson. Ele vai pra cima da marcação, tocou boa bola pro Carlos Magno. Grande devolução de Calcanhar, bateu pro gol. Gol! Laço! Anderson do Cruzeiro! Lina jogada. Do Anderson pro Carlos Magno. Uma devolução de Calcanhar precisa. E um chute daqueles indefensáveis. A bola faz a curva, repare. Que belíssima devolução do Carlos Magno. Ele pega de primeira. A bola vai e toca caprichosamente na trave. Vai pro fundo do gol. Anderson, que tabela, que chute, hein? Golaço, né? Eu tabelei o Carlos Magno ali e consegui fazer um cruzado ali. Muito obrigado. Cleber. Aqui o técnico, Anderson Moreira. O jogo ficou um pouco nervoso no final do primeiro tempo. É, é um jogo decisivo. É um jogo que a gente esperava que fosse, tivesse esse tipo de ações, né? De atitudes. Mas a equipe tá tranquila, tá consciente. A gente espera que a gente possa fazer o segundo tempo ainda melhor do que nós fizemos o primeiro. E qual a orientação agora pra esse segundo tempo? O time na vantagem e não entrar em provocação? Chegou a puxar a orelha de alguém lá dentro? Não, eu acho que faz parte do jogo. A gente chama sempre atenção e eles sabem disso. Que a gente precisa começar o jogo com 11 e sair com 11. Então eles têm essa orientação sempre e eu tenho certeza que nós vamos conseguir terminar esse jogo com os 11 atletas sem maiores problemas. Zerou o cronômetro e vai autorizar o início do segundo tempo. Aí conversou com o Bandeira, com o outro Bandeira. Tá tudo ok, tá tudo ok. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo de Cruzeiro 1, São Paulo 0. O Thiago do São Paulo. Um contra-ataque bem armado pelo São Paulo. O Eric correu com a bola, levou a marcação e foi consciente, não foi fominha. Observou o jogo, rolou pro Thiago, que com tranquilidade deu mais dois tapas na bola e num toquinho sutil. Manda pro fundo do gol. Thiago, camisa 23. De novo pro Alain, abriu pela esquerda o Serginho. Recebeu, ficou na cara do goleiro que pega. Pega o rebote, o time do São Paulo. O Thiago limpou, bateu e erra. Mas sacoalha o Pacaemu, sacoalha a torcida, o time do São Paulo. Pro Thiago, jogou pro Alex, tá na cara do Rafael. Imbadiu, bateu, pra fora. Toca na trave e vai pra fora, o São Paulo perde o gol. Foi a vez do Thiago, não ser fominha. E ele tinha todo o espaço, quer dizer, tentou ser... Marcação do Anderson, fez a jogada, ali o gol do São Paulo, pra fora, a cabeçada do Eric. Não foi do Eric, não, foi do Alain. Um cruzamento que passou pelas áreas. Pela assistente da Fernanda, e errou. O jogador do São Paulo tinha condição legal pra jogar. Olha o time do Cruzeiro chegando com o Guilherme, bateu pro gol! Pegou, largou, o goleiro vai buscar o Jonatas. O Bandeira tá marcando o impedimento do Jonatas. O que se imagina é que na hora que bateu pro gol o Guilherme, o Jonatas já tava impedido. É isso, né? Mas não tava, né? A posição aí, a linha da área define bem, que o jogador tinha na mesma linha do zagueiro. E nessa jogada, pênalti. Serginho não toma muita distância. A torcida do São Paulo faz barulho no Pacaembu. A concentração do Serginho. A movimentação é do goleiro Rafael. Parte Serginho. Pé direito na bola. Gol do São Paulo. Iria fazer e fez. 1 a 0 pro São Paulo, Serginho batendo pênalti. Olha que tranquilo. Precisa ter coragem pra bater pênalti assim, decisão. Fica ligado, parte Guilherme. Bateu. Gol do Cruzeiro, Guilherme. Bateu bem também o Guilherme. Jogou no canto direito do goleiro Jorge Miguel, que pulou pro esquerdo. Duas cobranças perfeitas. Mas duas cobranças diferentes. O Guilherme não esperou o goleiro se mexer. O Guilherme foi definido pra bater lá. O Serginho, o primeiro, é o Serginho, né? Na batida. Partiu, pé esquerdo na bola. Gol do São Paulo, Léo. Bateu firme. E fez o gol. Você viu, essa cobrança é aquela que eu falei durante a transmissão. Aquela que o jogador vai, já no canto escolhido. E não interessa se o goleiro vai lá ou não. Bate no alto, perto da trave. E se o goleiro pegar é porque ele foi muito bem na bola. O Jônatas parte. Olha pro goleiro. Bateu. E ela vai pro gol. O Cruzeiro. E dá aquela respirada funda. O Jônatas quase deu pro goleiro. Os dois goleiros chegaram mais perto nas segundas cobranças. O São Paulo vai pra terceira e é com o zagueiro Aisland. E pra cobrança Aisland. Partiu. Pé direito na bola e o gol. 18. 3 a 2 pro São Paulo. Simões. Jorge Miguel no gol. Simões na batida. O Cruzeiro vai atrás do gol de empate. Na terceira cobrança. Partiu. Simões. Bateu. E o gol. Bem. Batido também o pênalti no canto direito. Até agora tá tudo igualzinho. Em três pênaltis que o Cruzeiro bateu. Dois foram longe do goleiro Jorge Miguel. E um. Vai Jorge Miguel. Partiu. Pé direito na bola. Gol. O São Paulo faz quatro. Ninguém perdeu. É a vez do meia Luiz Fernando. Bater pro time do Cruzeiro. Você tá vendo aí outra vez a cobrança do Jorge Miguel. Vai pra cobrança Luiz Fernando. Tem uma segunda oportunidade. E faz agora o gol. Gol de Luiz Fernando. É o segundo que passa sufoco, né? O Jonatas, o goleiro bateu na bola. Vou voltar naquela história. O único que bateu do lado esquerdo do goleiro e fez o gol foi o Serginho. Todos os outros bateram aí. Esse jogador do Cruzeiro quis mudar no primeiro chute. E o goleiro pegou. Aquele que quiser mudar o campo, sempre tem. Bom, agora ele dá um abraço enquanto você tá revendo aí a cobrança. O Eric deu um abraço no Jorge Miguel. Que agora o Jorge Miguel virou o artilheiro do São Paulo agora, né? Dado. Vai o zagueiro Wellington. Partiu. Pé direito na bola. Bateu. E o gol. Bateu e bateu bem. Bateu firme. Passou longe do goleiro. 5 a 5. Esse perante é ruim. É o pior. Porque se você fizer, você empata. Você não ganha. Se perder, não tem mais chance nenhuma. Se você perder... Bruno César. Partiu. Pé esquerdo na bola. Pegou o goleiro. Com o pé, Rafael defende. O juiz considerou legal a defesa. Valeu a defesa do Rafael. O Bruno bateu. Não bateu forte. Bateu no meio do gol. Rafael com o pé direito defendeu. Partiu Paulinho. Pé direito na bola. Gol. Cruzeiro, campeão da Copa São Paulo 2007. Pela primeira vez, o Cruzeiro fatura o título da Copa São Paulo. Faz 6 a 5 na cobrança de pênaltis. Depois de um 5 a 5 na cobrança, o sexto pênalti do São Paulo defendido pelo Rafael e convertido pelo Cruzeiro. 1 a 1 no jogo. 6 a 5 para o Cruzeiro na cobrança de pênaltis. E o Cruzeiro fatura a Copa São Paulo de 2007. O quinto título do futebol de Minas Gerais. O primeiro do Cruzeiro. Uma campanha com seis vitórias. Um empate. Um empate na decisão. E a vitória nos pênaltis. O São Paulo, vice-campeão de ótima campanha. Invicto. Sete vitórias. Um empate. E a derrota nos pênaltis. O Pacaembu fica um pouco mais silencioso. Porque a grande torcida é a torcida do São Paulo. A Raposa comemora.